Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Assembleia Legislativa do Panamá, país na América Central, aprovou na quinta-feira 28 o projeto de lei nº 697 que regula o mercado de criptomoedas no Estado. Segundo um anúncio do parlamentar no Twitter, agora só falta a assinatura do presidente Laurentino Cortizo para a nova lei começar a valer. Se sancionadas, as novas regras vão permitir aos reguladores estabelecerem empresas no setor de comércio com criptomoedas. Elas poderão fazer operações de venda, troca, pagamentos e também tokenização de ativos reais como ouro e pedras preciosas. O tema sobre a regulamentação do mercado de criptomoedas no Panamá vinha sendo discutido desde pelo menos junho do ano passado, pegando à frente o deputado Gabriel. Naquela altura, o presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, estava há dois dias de anunciar a aprovação de um projeto de lei salvadoreio que, mais tarde, em 7 de setembro, reconheceria o Bitcoin como moeda de curso legal no país. Com o discurso Panamá não pode ficar para trás, Gabriel Silva deu os primeiros passos políticos para o que ele acredita que pode levar o território a se consolidar como um colo de inovação e tecnologia na América Latina. O Panamá, que possui 4,3 milhões de habitantes, segundo dados de 2020 do Banco Mundial, faz parte da última lista de países que mais ameaçam o sistema financeiro mundial, segundo o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O novo relatório foi publicado pela Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, CVM, no início deste mês. O documento, revisado periodicamente pela Força Tarefa, alerta sobre regiões que possuem deficiências estratégicas na prevenção de crimes financeiros e, por isso, requerem monitoramento. E, bom, meus amigos, as pessoas falam, ah, mas só países pequenos que estão adotando criptomoedas. E eu te digo, Estados Unidos, União Europeia, Banco Central do Brasil, nenhum vai querer perder a hegemonia do seu dinheiro. E, realmente, vão ser só países pequenos que vão adotar países que são poucos desenvolvidos agora, pelo menos. Mas, com esses incentivos, provavelmente não serão tão pequenos assim daqui a alguns anos. Com as criptomoedas regulamentadas no Panamá, você não será tributado. O imposto sobre o ganho de capital está zerado. E, assim, mais pessoas eles estão trazendo e, assim, mais dinheiro acaba entrando, consequentemente, no seu país.